Virei o assunto das bandidas, o sonho de consumo das donzelas Enquanto tu buscas o sentido da vida, eu vou vivendo nela Especialista em chamar atenção, eu creio que nada vai mudar Eu faço por mim errado, mas não vou mudar pra te agradar De jeito diferenciado, dinheiro tá pra nós que nem água Ela cai no jogo sedutor, ousadia que nunca acaba O que eu posso fazer? Se eu me amarro no procedimento Vou levar num jeito diferente, ela se envolve eu vou dizendo Tá legal, tá gostosinho, melhor vai ficar a partir de agora Tô jogando dinheiro a bança, rodeado pela mais gostosa Mãe chamosa, é gostosa, então vai ficar Pois o nick bolado e o PH, vamos convocar É um jeito moleque de ser diferenciado, nada Confesso que quando eu passo tu vive a comentar Tá onde esses meninos são, que nas meninas causam emoção Chegando de pós carreira, os brincadeira destaca o gordão É um jeito moleque de ser diferenciado, nada Confesso que quando eu passo tu vive a comentar Tá onde esses meninos são, que nas meninas causam emoção Chegando de pós carreira, os brincadeira destaca o gordão Virei assunto das bandida, um sonho de consumo da donzela Enquanto tu busco o sentido da vida, eu vou vivendo né Especialista em chamar atenção, eu creio que nada vai mudar Eu faço por mim errado, mas não vou mudar Pra te agradar com um jeito diferenciado Dinheiro pra nós tá que nem água Relaxa no jogo sedutor Ousadia que nunca acaba O que eu posso fazer? Se eu não amarro o procedimento Vou levando de um jeito diferente Ela se envolve eu vou dizendo Tá legal, tá gostosinho Não vai ficar a partir de agora Tô jogando dinheiro a passo rodeado pelas mina Mas gostosa, charmosa, é gostosa Então vai ficar Pois o nick bolado e o PH Vamos colocar É um jeito moleque de ser diferenciado, não anda Confesso que quando eu passo tu vive a comentar Tá onde esses meninos são Que as meninas causam emoção Chegando de pós carreira Os brincadeira de Estado Godão É um jeito moleque de ser diferenciado, não anda Confesso que quando eu passo tu vive a comentar Tá onde esses meninos são Que as meninas causam emoção Chegando de pós carreira Os brincadeira de Estado Godão Virei o assunto das magias Tchau